A análise simultânea de parabenzoquinona e ressorcinol em amostra de postos de combustíveis com sensor eletroquímico à base de óxido de grafeno reduzido. Os BTECs são reconhecidamente compostos que causam contaminação ambiental e dentre os BTECs, o benzeno é um dos agentes mais preocupantes em relação à saúde pública. Estes compostos chegam ao meio ambiente, sobretudo através das operações e impostos de combustíveis. Os principais responsáveis pela contaminação oriunda de postos de combustíveis são os derivados de benzeno, como o ressorcinol e a parabenzoquinona, porque estão presentes nos componentes do derivado de petróleo. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sensor eletroquímico para a determinação de parabenzoquinona e ressorcinol em amostras de solo e água, oriundas de postos de combustível, empregando um sensor baseado em carbono vitreo e o óxido de grafeno reduzido. Aqui são apresentadas as análises individuais da benzoquinona e do ressorcinol e aqui a análise simultânea para a técnica de voltametria cíclica, fazendo um comparativo entre o eletrodo liso de carbono vitreo e o eletrodo modificado com o óxido de grafeno reduzido. Observa-se que as melhores correntes são obtidas para o eletrodo modificado com o óxido de grafeno reduzido. Aqui são apresentados os estudos dos parâmetros e estão todos resumidos na tabela 1. O estudo da frequência demonstrou que a benzoquinona apresenta uma relação linear entre a corrente de pico e a raiz quadrada da frequência. Isso sugere que o mecanismo redox da benzoquinona é reversível, enquanto que o ressorcinol apresentou uma relação linear entre a corrente de pico e a frequência, sugerindo que a oxidação do ressorcinol é um processo irreversível. O estudo da amplitude também demonstrou o que foi apresentado aqui no estudo da frequência. Aqui é apresentada a curva de calibração com todos os parâmetros otimizados para a técnica de voltametria de onda quadrada, com variação da concentração de benzoquinona e ressorcinol na faixa de 12 a 120 micromol por litro, a dependência linear das correntes de pico. Com a variação da concentração dos analitos, ela pode ser expressa pelas seguintes equações matemáticas. O limite de detecção foi de 0,37 para a benzoquinona e de 0,81 micromol por litro para o ressorcinol. O limite de quantificação foi de 1,23 micromol para a benzoquinona e de 2,71 micromol para o ressorcinol. A diminuição da corrente de pico do ressorcinol pode ser justificada pela formação de polímero na superfície do eletrodo. O estudo da aplicação em amostras reais foi feito através do cálculo de recuperação, no qual a porcentagem recuperada é igual à concentração média encontrada dividida pela concentração adicionada. Observa-se que a recuperação média foi superior a 99%, tanto para a benzoquinona quanto para o ressorcinol, em todas as amostras aplicadas. Chegando-se às seguintes conclusões. O sensor eletroquímico ECV barra OGR apresentou resultados relevantes sobre os processos de oxidação da benzoquinona e do ressorcinol. O estudo do comportamento eletroquímico, da resposta eletroanalítica e da viabilidade analítica do ECVC barra OGR indicaram que o sensor proposto pode ser usado para a determinação simultânea dos analitos. As correntes de pico de oxidação de ambos os analitos exibiram um comportamento linear com o aumento da concentração, apresentando um baixo limite de detecção, sendo considerado apto para aplicação analítica. E, por fim, atendendo a critérios como simplicidade de manuseio, baixo custo, boa reprodutibilidade, repetibilidade e baixa influência de interferente das matrizes estudadas, o sensor eletroquímico proposto apresenta-se como uma alternativa viável para a determinação simultânea da parabenzoquinona e do ressorcinol em amostras reais de solo e águas subterrâneas. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. Este trabalho foi apresentado por Eleilde de Souza Oliveira do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Maranhão.